Notícia boa para o mercado. Banco Bradesco vai aumentar o capital social. Isso daí quer dizer o quê? Que os acionistas vão receber mais ações. Estamos falando de bonificação, uma forma de ganhar com ações. Você sabe que pode ganhar com juros sob capital próprio, dividendos e também bonificação. Você vai receber ação de graça. Quer saber sobre esse tema? Então fica comigo nesse vídeo. Deixa aí o seu joinha e o editor roda a vinheta. Notícia boa, né? Recebimento de ação sem fazer nada, só pelo fato de ter ação. Mas tem uma data importante se você quiser aumentar a sua quantidade de ações de Bradesco ou se você ainda não tem e quiser comprar, ainda dá tempo. Estou gravando esse vídeo com antecedência. O editor já vai colocar na fila para publicar o quanto antes, né, editor? Madiel, obrigado. Vamos lá então. Bonificação. O que é essa bonificação? É quando a empresa resolve aumentar a quantidade de ações, digamos assim, e de brinde vai dar ação para o acionista. Notícia publicada na internet, num site gratuito. Eu peguei aqui alguns cortes para comentar com você e te mostrar como é vantajoso estar posicionado em ações. Aqui a gente está falando de Bradesco. Tanto quem tiver ações ordinárias quanto preferenciais terá direito à bonificação. Vamos lá então. Isso daí foi aprovado pelo Banco Central, que aprovou então esse aumento de capital. E isso daí resulta em bonificação de ações. Ou seja, para cada 10, cada 10 ações que você tiver em carteira, você ganhará mais uma. Então, exemplo prático. Hoje você vai lá e compra 10 ações de Bradesco. Depois a gente vai ver quanto está custando. Um pouquinho mais de 20 reais a ação de Bradesco. Comprou 10. Quando acontecer a bonificação, você terá 10 mais 1. 11. 11 ações aqui. Então 5 mais 5 mais a bonificação. Você terá 11 ações de Bradesco. Isso daí quer dizer que vai aumentar os dividendos? Os dividendos de juros sob capital próprio permanecerão os mesmos. Mas como você tem mais ações, consequentemente receberá mais dividendos. Beleza? Então o aumento será de 4 bilhões. 4 bilhões é aumento de capital. Agora, a data é importante. Escreve bem grande aí, Madiel, essa data aqui. Os acionistas, para terem direito, devem estar inscritos nos registros até o dia 16 de abril. Então, data importante, até o dia 16 de abril tem que estar, aqui fala, inscrito nos registros. Ou seja, tem que ter ação em carteira. E a partir do dia 19 de abril, as ações passarão a ser negociadas sem direito à bonificação. Então, 19 de abril, não tem mais direito. Então, registro dia 16 de abril. Beleza? É isso aí. Deixa eu tomar água aqui e a gente continua. Mais um destaque aqui, que eu separei para vocês, é o seguinte. As ações oriundas de bonificação serão incorporadas à posição do acionista no dia 22 de abril. Então, dia 22 de abril, você já vai olhar a sua carteira com mais ações. Estarão disponíveis a partir do dia 23 do 4. Então, dia 23 do 4, aí sim você vai olhar na sua corretora. Inclusive, se você não tem a corretora, eu indico a corretora Orama. Eu vou deixar o link aqui embaixo, se você quiser abrir conta. E abre por lá, que eu consigo te ajudar lá nos investimentos. Então, é essas datas importantes. E quando a gente fala de bonificação, aumentou as ações. E eles já destacaram aqui, o Bradesco destacou o seguinte. Que juros sobre capital próprio, JCP, que são mensais, hein? Bradesco paga todos os meses o JCP, permanecem no valor bruto de 0,01725 por ação ordinária e 0,01897 por ação preferencial. Vamos arredondar? Próximo de 2 centavos, tanto para a ação ordinária quanto para a ação preferencial. Não faz muita diferença, tá? Sempre me perguntam qual é a melhor. Depende de cada um. Então, ação ordinária tem direito de voto, ação preferencial tem preferência no recebimento de dividendos e geralmente recebe um pouquinho a mais de dividendos. Então aqui, lembrando que juros sobre capital próprio tem imposto, a gente paga imposto de 15%, o que corresponde a 0,01466. Beleza? É bem pouquinho, mas tem lá a incidência de 15% de impostos. Olhando também os fundamentos de Bradesco, para poder te ajudar na tomada de decisão, eu vi que hoje, quando estou gravando esse vídeo, 9 do 4, a cotação está em R$25,24. Aqui eu separei os dados de BBDC4, que é a ação preferencial. BBDC4, a ação Bradesco. Dividend yield está em 2,6%. O Madiel vai colocando na tela as informações para ele. Valorização é de 24,3% nos últimos 12 meses. Coloca aí o gráfico também, o Madiel deles, da cotação, para eles verem a oscilação. PL, que é o preço atual barra lucro por ação, quer dizer, é dividido. O preço atual dividido pelo lucro por ação está em 13,48. Um PL bom também. Um ROE, que é o lucro líquido, dividido pelo patrimônio líquido, está em 11,51. Aí, a questão de dividendos, lembrando que o último dividendo pago foi no dia 3 do 1, 2021, mas o Bradesco paga todos os meses aqueles dividendos próximos de 2 centavos, que a gente já falou que é pouco, que é pouco para quem tem pouca ação e é muito para quem tem muita ação. Então, além desses dividendos mensais que o Bradesco paga, ele dá, em algumas vezes no ano, uma pancada, assim, de dividendos muito bom, como aconteceu aí no dia 7 do 1, 7 de janeiro, que pagou 42 centavos dividendos. Então, além desses 2 centavos mensais, ele paga em datas esporádicas, digamos assim, um valor de dividendos muito bom, que foi de 42 centavos. Esses são os dados do Bradesco, gente. A gente vai finalizar o vídeo. Se você gostou, compartilha aí com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, deixa aí aquele joinha que a gente agradece, deixa o comentário que eu leio todos e bora ganhar dividendos!